Eu consigo voltar para a nossa estética, por quê? Eu preciso te trazer aqui o maior número de sessões do que eu traria com a técnica de bestimulador, que você aparece uma vez por mês e olha lá, você vai vir semanalmente. Eu vou dar o carinho, cuidado da sua pele, do cosmético tradicional, toda semana. Vou associar o ozônio para trabalhar nessa camada mais profunda, toda semana. Daí, num protocolo de cinco semanas, que foi o que aconteceu aqui, você tem a transformação por completo e de todas as camadas cuidadas. Então, você consegue otimizar a nossa cosmetologia, que já era impecável, mas estava ficando esquecida por causa do injetável. E dependendo da região e do local, ele é mais seguro. Papada, eu não faço mais com enzima tradicional.